Notícia muito triste. Rafael Witt, marido de Tata Werneck, revela algo muito importante. Olá, seja bem-vindo ao seu canal de notícia. Ajude o canal a crescer, curta, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ficar sabendo de tudo o que rola no Brasil e no mundo. Marido de Tata Werneck revela algo muito sério e você fica sabendo de tudo a partir de agora. Marido da Tata Werneck revelou que o casal tem passado por muitas crises no casamento. Uma dessas crises da Tata é o problema que ela tem com a mãe dele, a atriz Valéria Alencar. A atriz se desentendeu com a sogra porque o marido, Rafael Witt, é muito apegado à mãe e a Tata tem ciúmes da sogra. Veja o vídeo. A Tata Werneck revelou que o casal tem passado por muitas crises no casamento. Não! Não! Ah! Falou, admitiram aí das crises no casamento. Por quê? Sabe qual foi uma das crises? O quê? Eu sei. O qual? Ele não falou, mas eu sei. Você sabe? Uma dessas crises da Tata com o marido, com o Rafael Witt, é o problema que ela tinha aí, né, com a mãe dele, com a sogra, a atriz Valéria Alencar. Por quê? A Valéria é um doce. A Tata se desentendeu com a sogra. A Valéria? A Tata se desentendeu com a sogra. A Valéria é um doce. A Valéria é, mas a Tata não. Ah, não? Não. Porque o marido... A Tata não é um doce também? Não, é chatita. Mentira, jura? É difícil. Não acredito. Não, não pode ser. Se você fala, são as pessoas que convivem com ela, que trabalham com ela. Não, eu não acredito nisso. Mas é sim. Ó, o marido da Tata, o Rafael Witt, ele é muito apegado à mãe, a Valéria Alencar, né, que ele é todo filhinho da mamãe. Aí a Tata ficava incomodada com a sogra, ficava com o filme da sogra, o João também. Adoro o João. E aí a Tata, uma época, ele acaba ficando no meio das duas, mãe e sogra, não, mãe e mulher, né, e a Tata até deixou de seguir a sogra. Não acredito nisso. Na época ela deixou, depois voltou. Agora voltaram as boas, mas essa foi uma das crises deles. Não esqueça de nos ajudar se inscrevendo no canal, curtindo e compartilhando os nossos vídeos. Até a próxima!